Música Voluntária já há uns 4 para 5 anos do Fundo Social. Então, a gente está lá, sabe o que eles passam, o que eles precisam. Então, resolvi fazer isso por eles. Música Então, se você em casa estiver nos ouvindo e puder colaborar, colabore com um brinquedo novo. Faça uma criança feliz. Música Roupas lindas, com uma finalidade maravilhosa. Então, é sempre importante toda a sociedade se unir em prol do Fundo Social de Solidariedade de Santos. Esse trabalho maravilhoso que a dona Marinês faz, com o coração enorme que ela tem. Música 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 Música